O que é isso? Você está recolhendo conosco? Sua decisão agora. A sala de desenho está abaixo. Contempla e amante? Meu Deus, gente. 50 tons de Elden Ring. Eu preciso mestre adiante, portanto ofereça buraco. Vou ter que deixar um desse aqui também. Trio. Se pelo menos eu tivesse trio aí. Esse lugar é maravilhoso para colocar essas mensagens. Perfeito. Vou procurar um bom e acabei achando outro. Vai jogar magia pra caralho isso daqui. Eu vou morrer para o Gordo, meu Deus. Caralho, era brindoso com a rapeira. 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 Meu Deus do mundo! Alô! Roda do nada! Meu Deus do mundo! Cara é boa, hein! Cara é boa, mano! Ela já me mata de cima! Você é louco! Cara é boa, calma aí! Nossa... Nunca vi um gordo tão rápido na minha vida, velho! Tchau. 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 Porque eles vão estar pegando o Perry, meu Deus. Certinho o timing. Tchau. A música é muito boa desse boss. Isso eu dou mérito. Tchau. Ô câmera, me ajuda velho. Câmera. Oi. Caralho. Caralho. Patético. Fase 2. Roda roda da. Caralho. Caralho. Mano. O que é isso? Caralho. Eu aceito. Caralho. 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 Censurado por que? Você está falando que gordo não pode desistir Nicholas, é isso que você está falando na minha live? Seu taxista Meu Deus, meu cara é muito foda Eu estou preso, eu estou preso, meu Deus, travou o jogo, morri, morri 100%, o jogo travou Como que eu não morri? Meu Deus, o jogo está trabalhando pra caralho Caralho, o que está acontecendo? Mano, esses ataques dele caralho, muito chato E a câmera E a câmera Caralho 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 Meu Deus Ai, nossa Ah, morri Essa barriga dele é foda Mano, a magia do cara até cabeçou fogo lá atrás, vocês não viram? Daha, o que está acontecendo um acompanhamento que aguda um pouco pra però É para ver a ele só isso que vem de cima que dá para deixar o uso dessa. Testo Não 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 Eu Estou muito Prech caso E não tá mais pro que ele vai começar a rolar Aí quebrou Aí você faz o que aqui, nesse caso? Porque a energia quer te fuder Vamos pegar uma bola de fogo aí, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem pode, vai, vai Vai, 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 vai Meu amigo Aí aqui A gente pegar essa belezinha aqui E toma Adeus otários Chega Chegamos Onde deve ter o bichinho que vocês estão querendo matar Ai deixa eu só Agora que eu vi O que eu ia fazer era ativar A estatua aqui Algo me disse que vamos morrer muito Caçador de serpente Cadê isso? Agora meu nome tá pesado Calma aí Fora Tem que ficar nu pra usar a parada né Quem é Rackers? Estiloso aqui Calma aí boss Eu tô no Fashion Souls aqui Não chama não Eu acho que eu vou com o estilo O estilo vai ficar foda né Olá, tudo bem? De Clare Gabiço Promoção Tá Tudo bem Eu vou entender como essa arma funciona aí Deve ter pra você ver Não Mas se a luta do Jorm É bem ruim Tá um bocado na cara aí Tchau 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 O outro não pegou ainda Ai Ai Não sei porquê, até gostou ainda Ah, perguntei de novo A gente tenta lembrar o nome de alguém sem nome é foda Como é que é o nome do cara sem nome? O fã é bom hein Ué Acho que devia dar um peito Acabou pelo visto Se não apareceu que derrotou Não acabou Isso me lembra o macaco do Sekiro É o cebola que está aí dentro? Muito bem Nossa, que garganta profunda que você tem Por isso que ele conseguiu me engolir Olha o que tinha na garganta dele Dos cadáveres provavelmente é o cara que está falando comigo Com o esposo dele Você vai se juntar com o rei e o rei E a Sramidi Comentemente Nós vamos devolver O velho Não, obrigado Vou passar dessa vez, tá? Não tem mais vida não, moço É, isso aqui é um dia de moradinha Ele quebra Um, dois Caralho Caralho Se eu soubesse o que está acontecendo Talvez eu deviasse das coisas Não consigo ver nada Não consigo ver nada Meu Deus Meu Deus O design dele é legal A luta eu não sei opinar muito Dá para ser mais legal Bacernos Eles são brancos Ele Psiu Não Tá Eles somos brancos Eles são brancos Então Não Estamos Vamos E aí Tá, pelo menos é o tempo de eu buffar agora Primeira fase tá indo mais tranquilo agora Aqui que o bicho pega E aí Eu rolei carilho Eu não consigo ver nada velho Bicho Eu não consigo ver nada Isso tudo É儿 É Eu não consigo ver nada! O que está acontecendo porra? Eu matei e morri, foda-se! Dá para entender o que está acontecendo essa luta? Nada! O que é isso? Eu sou o Dungator! Um escurro sobre eles! Caralho, homão! Cala a boca aí, na moral, velho! Tô falando com o cara aqui, na moral, velho! Chega! Vai embora! Chato que eu tô pra caralho, mano! Você sabe quem eu sou, velho! Sai da jaula! Tá saindo da jaula o monstro! O que é isso? Nervo à prova! Eu vou matá-lo de novo, só para me ajudar! Vou ver essa cabeça, então, que haja perda de sangue! Tá errado, né? Ele não me respondeu quantos dedos tem uma melancia, só que uma mão tem cinco! Caralho, a melancia não tem dedos, velho! Só sementes! Tá, todo esse caminho que eu fiz, então, é pra porra nenhuma, né, velho! Eu vou matá-lo, só para ser saudável que ele puder! Ó, eu vou sair daqui! É aqui o lugar, amigos! Vamos! Eu salvei ali atrás, pô! Olá! Deu trabalho chegar aqui, viu? Não dá pra dar perda! Não dá pra dar perda! Acabei de aprender os movimentos ainda, velho! O design dele é legal, hein, velho! Tendo para dar, já controla mais legal! O que? Prendba... Que doische. Está, aye! Tá, eu acho que não sou também legal, vou vir de novo. Eita ferro. Tá, é dificinho. Calma aí meu filho, o cara nem entrou na batalha ainda. Mano, é muito ignorante esse cara velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Depois eu me bufava. Sério que deu dano quando ele puxou, tem dentinho. Porra. Vamos lá na maciota velho. Nossa, mano. Sabe o que tá lembrando a música dele pra mim velho? Aladdin. Mano, eu tô gostando da música dele. Mas a música dele me lembra muito Aladdin. Não. A gente pode fazer um pouco. Não, não, não. Isso. E aí? Não, não. Não, não. 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 Não, não. Tem. Não, não. E aí, cara, eu fui gostando. Como eu normalmente faço? Caralho, eu sou muito burro, meu Deus! Caralho, eu sou muito burro, meu Deus! Caralho! Corri! Não, 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 não! Ah, meu jogo minimizou, vai tomar na fuga Meu jogo minimizou inteiro, voltou! Ah, mano Na moral, cara, toda hora esse bug dando em mim, velho Puta que pariu, velho É isso E aí 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 Eu acho que eles são gêmeos também, né? Algo assim. Você tem que ficar em um tempo só. Bem-vindos, honrado convidado, para o lugar de amor da nossa dynastia. Olá, Mog! É exatamente o mesmo, cara. O mesmo buff set. É uma busca dele boa, hein? O louco! Ai! Ai! O meu amor! É minha e minha irmã! É minha! O meu amor! O meu amor! O meu amor! É minha e minha irmã! O meu amor! Tô doido, o outro não tinha Vou chamar meu Mano Mimico aqui Vamo lá amiguinho Vamo lá amiguinho Vamo lá amiguinho Vamo lá amiguinho O que é isso? 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 O que é isso?